Você já imaginou receber na sua casa todos os meses um perfume importado original por menos de 100 reais? E se eu te disser que isso é totalmente possível? Se você quer saber como é que você pode ter acesso a vários perfumes importados originais por menos de 100 reais, então continua assistindo o vídeo. Bom gente, parece brincadeira. Eu sei que os perfumes importados originais são muito caros e não é todo mundo que tem acesso. Então, eu vim trazer para vocês a dica da Aya Perfumes. O que é a Aya Perfumes? É um site que trabalha com perfumes importados. Você pode fazer a compra do perfume completo, caso você queira, ou você pode fazer a assinatura dos perfumes importados originais. E como é que funciona essa assinatura? Depois eu vou mostrar a tela do computador para vocês, tá certo? Vou mostrar exatamente como é que vocês vão fazer para fazer essa assinatura. Ou fazer uma compra avulsa. Antes, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão receber os perfumes na casa de vocês. Quando vocês receberem os perfumes na casa de vocês, eles vão vir nessa apresentação aqui. Olha só. Vocês vão ter esse pouch, que a gente chama, que é de veludo preto, belíssimo, chiquérrimo, elegantérrimo. E dentro dele vai vir esse case maravilhoso. Vocês podem escolher, tem várias cores. Esse aqui é o rosa. Tem o rosê. Tem o prata. Tem, acho que o azul aqui. Tem o roxinho. Eu só não tenho o dourado ainda. Mas são seis cores diferentes e é a coisa mais linda do mundo. E quando vocês receberem, olha só, ele vem assim. Aqui dentro está o perfume original. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o Chagaf Al-Word. Que é um perfume árabe. Eu pedi 10ml dele. Então, dá para usar, gente, até 150 borrifadas desse perfume. E aí, vocês vão poder levar o perfume na bolsa. Botar na nécessaire. Se você precisar reaplicar durante o dia, fica muito mais fácil do que você estar andando com o frasco do perfume na sua bolsa. Além de que, você pode colocar ele aqui, ó, dentro desse pouch. Para que não haja problema de vazamento. Tá certo? É uma dica maravilhosa. Olha só, gente. Você coloca isso aqui, coloca na sua bolsa. Pronto. Você se despreocupa completamente. E como é que funciona essa assinatura? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui no site. Já, já eu volto para a gente conversar por aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site Aya Perfumes, tá? Onde tem aqui, ó, ayaperfumes.com.br Quando você entrar no site, você pode fazer o quiz, tá certo? Para você saber mais ou menos o estilo de perfume que mais combina com você. E aqui você tem a assinatura da Aya, a partir de R$69,90, com frete grátis. Veja que aqui tem os cases, tem os perfumes. Bora ver os perfumes que você pode escolher. Vou fazer bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Vamos supor que eu queira experimentar o Royal Amber da Oriente. Então, eu vou clicar aqui. Tem a opção de 5ml. 5ml vai sair a R$69,90, mais frete grátis, caso eu queira a assinatura. Ou R$69,90 mais o frete, caso eu queira fazer a compra à bolsa. Se eu quiser 10ml, ele vai sair a R$89,90, mais frete grátis para assinatura. Ou R$89,90, mais o frete na compra à bolsa. E aí, é só escolher a cor do case que eu quero. Se eu escolher, por exemplo, eu quero dourado. Eu escolho o case, adiciono ao carrinho e pronto. É só você fazer a sua compra. Bom, vocês viram aí como é super fácil fazer a assinatura da AIA. Caso você não tenha conta, vocês vão lá criar a conta de vocês. Colocam nome, sobrenome, o e-mail, criam a senha. E aí, vocês vão ter acesso ao site. Para as compras à bolsa, vocês podem pagar no Pix, no boleto ou no cartão de crédito. E nas compras para assinatura, só vai aceitar cartão de crédito, tá certo? E quando vocês forem mudar o cheiro que vocês querem, o perfume que vocês querem, como é que vocês vão fazer? Depois que vocês fizerem a primeira compra de vocês na assinatura, vocês vão entrar na aba de assinantes e vocês vão escolher o perfume que vocês querem para o próximo mês. E a quantidade que vocês vão querer para o próximo mês. Caso você queira repetir o perfume que você usou naquele mês, você não mexe nele, deixa ele lá na fila do jeito que ele está. E caso você queira adicionar mais algum perfume, você pode também. Mas aí você vai ter um custo adicional. Lembrando que para a assinatura, o frete vai ser grátis todos os meses, tá certo? E se você quiser fazer a compra avulsa, você vai pagar o frete, que também não é tanta coisa assim. Por exemplo, para o Nordeste, eu acho que ficou na faixa de 15 reais e alguma coisa. Então, gente, essa é uma chance maravilhosa de vocês experimentarem perfumes importados, originais, na casa de vocês todos os meses, pagando menos de 100 reais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.